Curiosamente hoje a ESPN americana postou uma entrevista com o Jorge Sampierre, ex-campeão dos meio-médios, oficialmente aposentado, dizendo com um sorriso no rosto que se a proposta certa chegar, ele sim volta para enfrentar Habib Nurmagomedov. Mas o curioso foi Jorge Sampierre dizendo que um lutador de MMA nunca pode estar confortável ou satisfeito, que a satisfação e o conforto são a morte da carreira de um lutador. Ele precisou declarar a aposentadoria para dentro da sua cabeça achar um pouco de paz, não ficar naquela obsessão de treinar mais e mais e mais. O Jesse Peek é um cara extremamente compulsivo, com competição e treino. Para quem não lembra, ele chegou a se filiar à equipe canadense de ginástica olímpica para estar mais forte e em melhor condição física para as lutas de MMA. Um cara que viajou o mundo inteiro atrás dos melhores treinos para tentar se refinar. E mesmo multimilionário com a sua vida e das próximas gerações financeiramente resolvida, o cara simplesmente não consegue parar de treinar. Ele está na academia uma ou duas vezes por dia, batendo o menor peso que já bateu na sua vida, com a possibilidade de enfrentar a Habib. Ele mesmo se considera um viciado, um cara que simplesmente não consegue relaxar. Sendo que hoje cedo eu postei um vídeo lá no Instagram do Sexto Round, aliás, quem não nos segue, por favor, é o primeiro link aqui na descrição, de Habib Nurmagomedov, 20-8-0, o invicto mais relevante da história do MMA, para muitos o maior peso leve da história do UFC, fazendo o seu singelo exercício matinal para dar aquela soltada na muscula, dá uma relaxada quando acorda nadando contra a correnteza num rio do Daguestão, na Rússia, que com certeza não é um dos mais quentinhos e aprazíveis do planeta. Para quem acompanha os documentários sobre o Habib, naquele canal Anatomy of a Fighter, ele e seus amigos de infância, incluindo o Islam Mahachev, falam sobre a quantidade de jovens e crianças que já morreram afogados naquele rio, tentando fazer exatamente a mesma coisa, nadar contra a correnteza, e que aquilo virou um desafio para os lutadores e para os atletas. Uma coisa de maluco, até meio idiota, se você tiver ali uma crise de cãibra, seus braços cansarem ou qualquer coisa do tipo, você pode morrer facilmente. A pergunta que surge naturalmente é pra quê? Pra que um cara que conquistou tanto, tão jovem, tem apenas 30 anos e já tem a maior bolsa fixa declarada da história do UFC, não sai de casa para lutar por menos de 6 milhões de dólares garantido, alguém que é um herói na Rússia, o atleta do ano, o atleta mais influente, o atleta mais rico, né? Um herói também para o mundo islâmico e talvez a maior estrela do esporte atualmente. Pra que correr esse risco? Pra que esse tipo de desconforto? Foi aí que eu lembrei de uma entrevista mais ou menos antiga para o programa De Noite, né, do Danilo Gentili, com um jornalista brasileiro que trabalhava na Forbes americana e ele acompanhava a vida de bilionários e ajudava a montar aquele ranking dos mais ricos do mundo. E uma das perguntas do Danilo foi no sentido de o que uma pessoa física normal precisa ter de característica pra chegar um dia, quem sabe, a ser um bilionário, alguém com patrimônio tão grande. E a resposta do cara foi de que se você, quando se imagina um bilionário está com o pé pra cima numa rede, uma ilha paradisíaca, com iates, tomando gin e curtindo a vida por semanas e meses a fio, você provavelmente nunca será um bilionário. Porque, claro, tirando bandidos, corruptos e aqueles que herdaram a fortuna, que não é uma parcela muito grande, é em torno de 10%, aqueles que construíram um patrimônio tão grande, né, num mundo com 7 bilhões de pessoas, tão competitivo, alguém que chegou numa conclusão sobre um produto e um serviço aceito e comprado por tanta gente assim, é necessariamente alguém extremamente obsessivo, compulsivo, metódico, extremamente organizado e bitolado com o seu trabalho. Esse tipo de pessoa, não importa quanto dinheiro tem na conta bancária, não relaxa, não se sente confortável, ele está sempre correndo atrás do próprio rabo, de alguma forma. Vale sempre lembrar o caso do Warren Buffett, né, pra muitos o maior investidor de todos os tempos, que hoje está sentado num patrimônio de 81 bilhões de dólares e mora na mesma casa há 30 anos, não tem muitas propriedades, dirige um carro antigo, almoça todo dia no mesmo restaurante, perto da esquina ali do trabalho e, antes de ir pra casa, passa no drive-thru do McDonald's pedindo uma coca grande. E nós, afegãos médios, fazemos a conta ao contrário quando pensamos, porra, se eu tivesse 81 bi de patrimônio, eu teria o carro tal, eu teria casa não sei aonde, eu passaria dois anos viajando o mundo, eu conheceria tudo que é de bom e do melhor, compraria isso, compraria aquilo, quando, na verdade, ele só tem esse patrimônio exatamente por ser extremamente caxias, mão fechada, poupador, muito chato com o preço e com o valor das coisas, que gosta sempre de comprar barato, e a lógica de comprar barato pra ele não é só ações e empresas, é pra tudo, é pra casa, pro carro e pro almoço também. Não sei se vocês acompanharam recentemente o queniano Eliud Kipshoud, ele é o atual campeão olímpico da maratona, né, e foi o primeiro homem da história do planeta Terra a completar uma maratona de 42,2 quilômetros em menos de duas horas. Só pra gente tentar entender, ele completou 42,2 quilômetros por hora com uma velocidade média de 21,27 quilômetros por hora. Meu amigo, pra você entender, vá à sua academia local ou qualquer lugar que tenha uma esteira, chega na esteira e bota 21,27 na esteira, e tente correr um minuto nessa velocidade, aliás, por favor, não tente. Pessoal, seria difícil um atleta acompanhar o ritmo do cara se tivesse de bicicleta do seu lado. No livro do Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, ele diz que durante quase 20 anos, ele só não pulou na piscina lá gelada da sua cidade às 5 horas da manhã em duas ocasiões, incluindo sábado, domingos e feriados. Foi quando sua avó morreu e quando o teto do ginásio desabou. Eu até brinquei lá no post do sexto round no Instagram, né, do Habib nadando contra a correnteza, perguntando, alguém imaginou que pra ser 28-0 no peso leve, campeão do UFC, dava pra treinar 3 vezes por semana, ir pra balada, viajar pelo mundo, pegar as gatinhas, acordar tarde, caprichar nas selfies no Instagram? A grande verdade é que quanto mais popular o MMA se tornar no mundo com 7, 8, 10 bilhões de possíveis competidores e espectadores, a seleção natural só vai ficar mais rigorosa. O sarrafo só vai aumentar o nível de competição também. Países com mais de 1 bilhão de habitantes, como China e Índia, sequer consomem o esporte. Se um dia eles decidirem embarcar, esse tipo de sacrifício, como, claro, é um exemplo, Habib nadando contra a correnteza, Jossampier na equipe de ginástica olímpica, eles não vão ser mais fora da curva, eles vão ser praxes. Só vai conseguir ter algum destaque no esporte quem realmente decidir se dedicar de corpo e alma. O esporte tá crescendo e, como muitas outras atividades do mundo, não há mais espaço pra conforto, relaxamento e sensação de satisfação. Pode ser uma pílula difícil de engolir pro mais jovem aí, que tá pensando em ingressar na modalidade, pensando nos louros, na fama, nos holofotes, na foto com a faixa preta, com o cinturão no ombro, quando, na verdade, na verdade, um fora de série desse é formado por 90% sacrifício, 9% dor e, de repente, 1% diversão. E, claro, isso é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Como sempre, aguardo os comentários de vocês aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem puder divulgar também o sexto round, agradeço muito pra gente conseguir bater a meta de 150 inscritos até o final do ano. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.